Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Na quarta-feira, 15 de agosto, a Câmara de Vereadores de Itapes realizará uma sessão solene em homenagem a cidadãos que prestaram relevantes serviços à comunidade itapense. Três honrarias serão entregues durante a solenidade que será realizada a partir das 19h na Câmara de Vereadores e será aberta ao público que quiser prestigiar o evento. Ao todo, seis pessoas serão homenageadas. O comandante da Brigada Militar de Itapes, Luiz Veríssimo da Rosa. A delegada de Polícia de Itapes, Fabiane de Vargas Bittencourt. O chefe do cartório eleitoral de Itapes, José Antônio França Pedroso. O presidente do Rotary Clube de Itapes, Jormar Antônio Girardi Graff. O diretor da Rádio Itapense, Anon Cardoso. E o coordenador da Sala do Empreendedor, Paulo Emílio Borges Silveira. E o coordenador da Sala do Empreendedor.